Aqui, nessa casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água dá pra se enxergar Boa noite É sempre uma satisfação enorme, né? Estar aqui, meu querido Chico E falar pra vocês um pouco a respeito dessa doutrina consoladora Sobretudo nesse mês de aniversário Como o nosso querido irmão falou Eu sou lá do Apolo E a casa está fazendo 15 anos E é mais ou menos Eu comecei a conhecer a doutrina espírita E frequentar o Apolo Há uns 17 anos, mais ou menos E assim que comecei Nosso querido Leandro Já começou a me convidar pra gente Trazer algumas conversas, né? No começo muito tímida No começo muito Devagarzinho Mas Sempre tem que ter o primeiro passo E aqui estamos E a casa cada vez mais bonita A casa cada vez mais arrumada E isso mostra que sempre vale a pena Superar as dificuldades Vencer o desafio E a vida é feita disso, né? E na verdade a gente não pode esmorecer Mesmo diante dessas dificuldades Porque deve-se sempre manter o trabalho em dia E a esperança em Jesus E acabou, né? Bola pra frente Bem Esse tema foi pensado Com o seguinte propósito Eu preparei para o Apolo Depois para São Joaquim No mês de maio O meu grande objetivo de falar da vida Mostrando que O aborto não vale a pena Foi justamente falar do papel Da importância dessa figura aqui No mês de maio Porque se fala muito, né? O dia das mães Aquela coisa toda E bateu aquela vontade E eu comecei a assistir Algumas palestras Na internet Principalmente de Nazareno Feitosa Não sei se alguém conhece aqui As palestras são muito interessantes Nazareno Feitosa No Youtube é assim de palestra dele Muito bom E justamente a respeito do tema aborto Eu achei muito interessante E tinha muitas dúvidas A respeito do tema Comecei a estudar E eu digo É interessante Sobretudo porque nós, espíritas Não podemos jamais Em hipótese alguma E hoje nós vamos ver Rever E alguns lembrarem Algumas questões A respeito do aborto Nós não podemos aceitá-lo Sobretudo em qualquer hipótese Seja ela mais remota Apenas em um momento Nós vamos começar a observar isso aí Certo? E vamos tratar aqui Então a ideia principal É essa Primeiro nós vamos ver O que é que se entende Por aborto Se ele é criminoso Ou não Diante disso Que consequências Morais e espirituais Sua prática vai causar E o mais importante de tudo É saber O que é que a doutrina espírita Vai nos dar de subsídios Para que a gente entenda Cada vez mais Por que nós temos que Dizer sempre sim A vida E não ao aborto Essa vai ser a nossa temática Está certo? Alguém está vendo a primeira vez Aqui hoje? Não Todos já são frequentadores da casa, né? Se alguém quiser interromper Se quiser perguntar alguma coisa Fiquem à vontade Não se preocupe, certo? Isso antes de tudo É mais um bate-papo Do que qualquer coisa Então vamos ver Algumas definições A respeito de aborto Para a gente começar A entender um pouquinho Aborto É todo aquele Que nasceu antes do tempo Propriamente dito Seja de parto prematuro Ou seja expulso Antes dos nove meses De gestação O aborto também Se configura Quando temos a interrupção Da gravidez Antes de o feto Atingir a viabilidade Ou seja Antes de se tornar capaz De viver Fora do útero Independente Essa definição Ela é por demais Materialista Vamos começar A fazer essas definições Vejam por que A doutrina espírita Dá sempre mais subsídio Para a gente entender Como é que as coisas funcionam Em algumas situações Alguém defende O aborto Porque começa a ter algumas definições Que vai ser muito limitada Onde a gente não pensa muito E na maioria das vezes Essa questão De defender o aborto É mais por falta De conhecimento Do que por falta De convicção E quando eu comecei A pesquisar também Achei interessante Alguns 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 Programas Na internet Também Começa justamente assim Pega a pessoa De entrevista No meio da rua O que você acha A respeito do aborto Você é contra Aí o que acontece A gente vê Que as pessoas Apesar da maioria Delas Defenderam Um credo religioso Porque nós vamos ver Também Que esse tema aqui Ele é defendido Por todas as religiões Ainda bem Que nós temos um ponto Nas religiões Se unem Se juntam E defendem Uma causa Está começando Depois a gente vai ver Essa união Mais para frente Mas as pessoas Começam a dar respostas Mas não sabem No fundo No fundo No fundo Quais as consequências Em que situação Aí uns diz Não Depende Disso Depende daquilo A maioria Não está informada E Eu também estava Meio perdido Nessa história Certo? O aborto Distinte da morte fetal Do feticídio Do parto prematuro Do infanticídio E do caso Dos natimortos É uma definição Que se tem Porque querem Defender Determinados Tipos de aborto Situações Onde existe Um parto prematuro Tudo bem Agora a melhor definição Também No ponto de vista Da doutrina espírita É que o aborto É a eliminação De um ser humano No período de vida Compreendido Entre a fecundação E o nascimento Essa é a melhor definição Porque nós vamos ver Mais para frente Que a doutrina espírita Vai nos mostrar Que Desde o momento Em que acontece A fecundação E nós vamos ver Também Por André Luiz Em Missionários da Luz Alguém já leu Missionários da Luz Aqui? Muito bem No capítulo 13 e 14 Se eu não me engano Ou 14 e 15 É mais ou menos assim Nós vamos ver Que nós vamos entender Como nós observamos Temos os dispositivos Da doutrina espírita Que nos faz enxergar Um pouquinho a mais Além da matéria Nós vamos ver Que Antes dessa fecundação O ser humano já existe Porque nós somos Pré-existentes da matéria Ok? E Entre A fecundação E o nascimento Em qualquer momento Que acontecer a interrupção Acontecer o aborto Ok? Então nós não temos Nenhuma dúvida Até agora Do que significa Ou em que momento Vai acontecer Ou que é considerado Um aborto Ok? Vamos em frente Em algumas considerações Iniciais A partir disso aí Sabendo o que é aborto Não deixa de ser Um tema controverso Porque ele vai ver Desde o direito Da mulher Indispor de seu corpo Como um bem entender Até os imperativos Da lei de Deus Aqui é muito complexo Porque assim Principalmente Alguns movimentos feministas Que tem muito por aí Essa liberdade Que nós defendemos Só que tem que ter Uma liberdade Com responsabilidade Sabendo das consequências Do que causa Do que vai se colher Na frente Vamos ajudar as mulheres A perceberem Também assim Como os homens Que nós vamos ver Que também são Co-participadores A família A sociedade No geral Ok? Então Nós temos que saber Que presentemente No Brasil Hoje em dia A descriminalização Do aborto Já se discute E quem não sabia Fica sabendo Está quase Sendo Liberada Não pelo Congresso Não pelo Senado Onde a dificuldade É maior Porque ali Nós temos Vários Entidades religiosas Que combatem E por aí vai Agora Isso pode vir Por via Supremo Tribunal A Corte Superior Do país Já existe aí Quase a maioria Dos juízes Do Supremo Tribunal São a favor Do aborto E essa legalização Pode acontecer Aí é complicado Então O aborto Deve ser analisado Levando-se em conta Os integrantes Da família Consanguínea Que de acordo Com as instruções Dos benfeitores Espirituais Tem resgates A serem solucionados Aqui é onde A coisa começa A ficar mais abrangente E a doutrina espírita Vai nos dar Subsídio suficiente Para a gente entender Que o aborto É um crime Dos mais hediondos Que existe Ok? Impedir o nascimento De uma criança É dificultar As provas Pelas quais Aquele espírito Deveria Passar E nós sabemos Que desde o momento Que a gente dificulta Nós somos responsáveis Pelo desenvolvimento De um espírito Nós escolheremos E seremos responsáveis Por tudo que nós fizermos Então Com uma criança Indefesa Que não tem condições De se defender Por isso que Chico Xavier Definiu Que é um crime Dos mais hediondos Que existe Eu também Quando eu comecei A pesquisar A respeito Do Desse tema Existe um Pequeno Filme Chamado O Grito do Silêncio Quem Fez esse filme E editou Foi o Dr. Bernard Neterson Ele Era médico Abortista Nos Estados Unidos Praticou Milhares De abortos E depois Com o tempo Ele foi percebendo Por que assim Ele fazia Os abortos Só que ele descobriu O que era Eu comecei a me arrepiar Todinho Quando eu lembro desse Não é porque eu estou com frio Não é porque É muito chocante Quando se descobriu Por volta Dos anos 70 Ultrassom Aí o Dr. Bernard Neterson Ele começou a ver O que era que acontecia Com o feto Quando dentro do ventre Da mãe E que ia passando As pinças Para esmagar o feto É terrível E aí ele viu Quando a pinça Atravessou O feto E o feto Num momento Lá ele viu Na televisão Na ultrassom Que a criança Abre a boca Como se fosse Dando um grito É terrível 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 Para os senhores Terem uma ideia Durante a gravação Deste filme O Cinegrafista Parou várias vezes De tão mal Que ele se sentiu Uma das idealizadoras De gravar esse filme Ela era A favor do aborto Feminista E depois do filme Quando ela foi ver As imagens Ela mudou de ideia Totalmente É muito complexo É bom ver Porque assim Eu vi ele explicando Mostrando no manequim Como era que acontecia Depois quando ele começou A mostrar as imagens Do ultrassom Eu adiantei o filme E fui ver o final Não Não é legal Não é legal Eu não gostei Eu entendi a ideia Vi tudo aquilo ali Deixei para lá Não me senti bem E assim Nós vamos ver mais na frente Se vocês tiverem a oportunidade De ver É interessante Principalmente para conhecer E divulgar E criar mais coragem Ainda de ter uma convicção Real Formada De que não vale a pena E assim E o que eu Me choquei demais A situação da mulher Primeiro que numa posição assim Totalmente Nem sei dizer como Aquilo não é uma coisa Se fosse um parto natural A posição é diferente É muito parecida Mas você nota aquela coisa assim A mulher sofrendo Coisas terríveis Então assim É tudo muito chocante Tudo muito chocante Ok? Então vamos ver aqui O que é que o livro dos espíritos Vem dizer na questão 330 Kardec pergunta As entidades espirituais Sabe os espíritos Em que época reencarnarão? A resposta Pressente-na Como sucede ao cego Que se aproxima do fogo Sabem Que tem de retornar Um corpo Como sabeis Que tem de morrer um dia Mas ignora Quando isso se dará Ok? Então mais na frente Ele indaga Então Baseado nisso aqui A reencarnação É uma necessidade Da vida espírita Como a morte O é da vida corporal Certamente Assim é Isso quer dizer o que? Que não tem como O espírito evoluir Sem reencarnar Nós precisamos Vir aqui Neste mundo De prova de expiação Como em outros mundos Certo? Mas nós temos que falar Desse aqui Que é mais palpável Para nós Não tem ponto correto O espírito Vai ter que reencarnar Para poder ocupar um corpo E assim evoluir Ok? Então Se isso vai acontecer Kardec Como um bom Pesquisador Em que momento Vai haver Essa união Dessa alma Ou desse espírito Ao corpo Já que vai ter Tem que ter um corpo Para vir Estar entre nós A espiritualidade Responde A união Começa na Concepção Mas Só é Completa Por ocasião Do nascimento Muito bem Desde um instante Da concepção O espírito Designado Para habitar Certo corpo A este Se liga Por um laço Fluídico Que cada vez Mais Se vai apertando Até o instante Em que a criança Vê A luz É lindo, né? Eu acho perfeito O grito Que o recém-nascido Solta Anuncia Que ele Se conta No número Dois E dos Servos De Precisa dizer Mais o que aí? Não é perfeito? Perfeito Não tem definição Melhor, minha gente Do que essa Então Desde um instante Da concepção Vai haver Uma ligação Não importa Entendeu? E tem filmes Na internet No youtube Que mostram Uma criança Um fetozinho Com Algumas semanas De gestação Você já começa A ver O coraçãozinho Já começa A bater Em algumas semanas Quer dizer É uma coisa assim Que Só Deus É quem poderia Ter todo Um processo Desse Ter criado Tudo isso aqui E nós Somos Somos Apenas Meros O que? Designados De Deus Para que Sejamos Artífices Dessa criação A gente tem Que começar A pensar Por aí Se a gente Começa A pensar Por aí As ideias Vão mudando Ok? Vamos mais A frente Então É interessante Depois De tudo Isso A gente Vai Poder Criar E ter Algumas convicções Como Por exemplo Desde o momento Em que O concebido É pessoa Qualquer aborto Tem responsabilidade Moral Pois Há um homicídio Dificultado Pela impossibilidade De defesa E pela inocência Do Agredido Como o próprio Chico Xavier Já disse É um crime Dos mais hediondos Porque você não tem Condições Da vítima Se defender Ok? Sendo Uma pessoa Desde um instante Da fecundação Não é lícito Por terno A vida Do embrião Isso é óbvio Diante de tudo Isso que nós Já falamos Acho que ninguém É contra isso O correto Seria tratado Como se já fosse Uma Uma vida É interessante Que depois Disso O doutor Bernard Natherson Ele começa A mostrar Que depois Do advento Do Do ultrassom Nos tratados De Obstetícia Que começaram A surgir A partir Dos anos 80 Ele mostra Que os próprios Médicos Começaram A tratar A criança O feto Como sendo Um futuro Paciente Isso é fantástico Então é interessante Porque vejam bem Existe sempre A possibilidade De um recomeço Existe sempre Uma possibilidade De corrigir Os erros Isso é o que É importante Veja que aquela Pessoa Que por muitos Ou às vezes Até a gente Às vezes Em algumas situações Podem observar Alguns erros Cometidos por Alguns irmãos Nossos Que nós achamos Que são uns monstros Né Mas aqui São pessoas Que estão equivocadas E nós Nos equivocamos Quantas vezes Não é verdade? Então O bonito Disso aí A gente vê Que aquela Pessoa Que fez aquilo Que cometeu Aquelas atrocidades Ele De um determinado Momento Ele acordou Sim Mas aí Ele vai ter Um longo caminho E o que tem? Quem tem a ver Com isso É ele Deus Eu não tenho Nada a ver Com isso E na verdade Vejam bem Ele fazia Aquilo ali Mas ele não tinha Real noção Do que eles Estavam fazendo Quando ele Viu Ele fez Espera lá Espera aí Eu estou fazendo Alguma coisa Monstruosa É verdade? E a partir Daquele momento Começa a se mudar Toda uma concepção Então a natureza Não dá saltos E a gente Começa a ver Que é justamente A partir De um determinado Momento Em que você Dá um estalo E que você Acorda E você diz Não, a partir desse momento É você outra pessoa Não é isso Que nós estamos Fazendo aqui? Não é verdade? Então Isso é muito interessante Outro fator Muito Para completar Aquilo que foi falado Anteriormente Desde o momento Da concepção Quando eu falei Missionários da Luz Se vocês quiserem Dar uma lida No capítulo Que fala Está mostrando Justamente Como é que se dá A concepção De Sigismundo Primeiro O pai De Sigismundo Não aceita A reencarnação Ele vive Constantemente Preocupado Tenso E aí é onde Entra a mulher Porque a mulher Consegue tudo o que quer Aí ela vem Conversando A esposa Mostrando Que apesar De as dificuldades Vale a pena E ele Totalmente Averso Porque eles já Sentiam que eram Inimigos de outras vidas E que ia ser Bastante complicado Agora o mais interessante De tudo isso Também É o quanto A espiritualidade Trabalha Para auxiliar Essa família Até convencer Adelino A aceitar A se perdoar Primeiro A se auto-perdoar E receber Sigismundo É fantástico Todo o trabalho Mostrando como acontece No momento Da ligação Em que as espiritualidades Os espíritos superiores Vêm fazer A ligação Do espermatozoide Ao óvulo Aquele Laço fluídico É perfeito E está lá Bem detalhado Eles contam E é interessante Quando André Luiz Não percebe A entrada Desses espíritos De tão superiores Como eles são Então assim É um momento Muito bonito Da vida Como não poderia Ser diferente E à medida que você Começa a conhecer Você começa a descobrir Como é que as coisas Acontecem Todo um processo De responsabilidade Você cada vez mais Acredita Que vale a pena Você viver Vale a pena Você superar As dificuldades E vamos mais pra frente Porque nessa problemática Toda É a gente começar A se perguntar Sim E depois De tudo isso Mesmo diante De tudo isso Por que ainda Nós nos deparamos Com pessoas Que praticam aborto Ou que acham Que vale a pena Praticar o aborto Vamos ver Se tem algum motivo Para isso Baseado ainda No que nós estamos Falando no livro Dos espíritos Na questão 358 Kardec Vem A espiritualidade Uma mãe Ou quem quer que seja Cometerá crime Sempre que tirar a vida A uma criança Antes do seu nascimento Por isso Quem impede Uma alma De passar pelas provas A que serviria De instrumento O corpo Que se estava Formando É importante Isso aqui Uma mãe Ou quem quer que seja Viu Visualizem bem Isso aqui Desde Dado o caso Que o nascimento Da criança Pusesse em perigo A vida da mãe Dela Haverá crime Em sacrificar-se A primeira Para salvar a segunda Os espíritos Respondem Preferível É que se sacrifique O ser Que ainda não existe A sacrificar-se O que já existe Essa questão aqui Relatada No livro dos espíritos É a única Em que o aborto Seria permitido Sem que essas Outras implicações Ocorres Porém Isso aqui Acontece Muito pouco A probabilidade De isso aqui Acontecer Ou alguém Vier a usar O argumento De que vai Colocar a vida Da mãe Em perigo Isso é muito Raro de acontecer Então isso aqui Não é motivo Para você Justificar A realização Do aborto Ok E Emmanuel Em vida e sexo Vem dizer Que o aborto Delituoso Representa Um dos grandes Fornecedores Das molestas De etiologia Obscura Que não se sabe Qual é E das obsessões Catalogáveis Na patologia Da mente Isso é muito sério Minha gente Ocupando Vastos departamentos De hospitais E prisões Veja as consequências De um ato O que é que pode causar Então Muitas De algumas coisas Que nós nos deparamos Tem origem Em determinadas situações De que a gente Nem imagina Isso Consequências Para quem Pratica Para quem faz Para quem é Co-autor Co-participador Todos os Profissionais De saúde A família De quem está envolvido O pai E por aí vai Vamos em frente Então motivos Para praticar o aborto Hoje em dia No site Brasil Sem aborto Você vai encontrar E muitas vezes Nós vamos encontrar Olha Fulana Ou cicrano Achou que tem que fazer aborto Por quê? Está uma lista aqui Enorme Filho Dá trabalho Tem que fazer sacrifício Dá despesa Pessoas Dependendo da idade Vão deixar de participar De festa De um monte de coisa A mulher pode ficar Mal falada Porque dependendo Da situação O corpo da mulher Vai se acabar Vai ficar feio Horrível Olha Minha carreira É mais importante Se meu namorado Me largar Mas ele quer Que eu aborte E a dificuldade De um filho Com problema E vai se colocar Mais um filho No mundo Então é uma lista Enorme E que a gente Pode se deparar Com isso aí Em determinados momentos Na família Não é? Com parente Vizinho E se a gente Se deparar Com uma situação dessa O que a gente vai dizer? Analisando Em termos de Moral e espírita O que é que se vai dizer De cada coisa Dessa daqui? Vamos ver? Algumas coisas Bem Se dá trabalho Mas Segundo O livro dos espíritos O trabalho É uma lei divina E a lei divina É a lei do trabalho O próprio Jesus Diz isso aqui, né? Eu trabalho E até hoje Meu pai também trabalha Então Porque dá trabalho Não é desculpa Quem vive sem trabalho? Só que nós temos Uma cultura Principalmente aqui no Brasil Que achamos A maioria Que O bom é viver Sem trabalhar 90% Das pessoas Que pensam em ganhar Na Mega Sena É pra fazer o que? Mais nada na vida Né? Ninguém pensa Que uma fortuna Que se adquire Vai dar trabalho Responsabilidade É tanta coisa Que você não queria nem imaginar Mas pensa logo Eu não faço Eu não dou mais um dia De serviço E esquece disso aqui Aí se você for olhar E vai pensar Mais um filho Meu Deus É trabalho demais O que é que eu faço? Esquecendo que sacrifício Ó Já está dizendo Que é um trabalho O que? Né? Eu não sei se vocês já notaram isso aí Mas já aconteceu comigo Qual é o dia que às vezes A gente vai dormir Mais satisfeito? Não é com as coisas Mais trabalhosas É quando o dever Foi cumprido É ou não é? E geralmente Quando o dever É cumprido O trabalho É grande Não é verdade? Então vamos em frente Despesa Filho dá muita despesa Né? Mas a gente deve esquecer Que os espíritos Mostram que a riqueza No evangelho Segundo o espiritismo É uma prova Muito Difícil Pois é Exacerba nosso orgulho E o que? E egoísmo Então na maioria das vezes Se pensar que Filho a gente não tem como Sustentar A gente precisa parar Para pensar Em um monte de coisa Né? Se a gente for ver Tem pessoas que vivem Em condições assim Que eu mesmo acho Eu olho assim Às vezes É muito comum Eu trabalho Vezes quando a gente olha assim Lá vem uma família Com mais dois, três filhos Numa carrocinha E um burro puxando Eu fico olhando assim Eu digo Meu Deus Já pensou Como será Uma situação como essa? Não é fácil Né? Mas muitas vezes Estão rindo Estão brincando E não estão vivendo? Então a gente jogar um filho Por um aborto Quer dizer Não, meu amigo Eu não tenho condições não Eu estou agora Focado em outra coisa E filho é muita despesa Ó Não esqueça que Tem outras situações aí Que às vezes Pode complicar a sua vida Mas no futuro Não é isso? Com relação às baladas Que a juventude principalmente Né? As pessoas não querem perder Chico Xavier Vem lembrar que ele tinha Um sobrinho paralítico E foi muito interessante Ele falando Que é justamente Foi esse Sobrinho paralítico Que ele ajudava A tomar conta dele Que ele passava As noites Balançando ele Enquanto uma mão balançava A outra psicografava Foi quem ajudou ele A viver longe disso aqui Porque ocupava o tempo dele E ele não tinha como Se dedicar Às outras coisas Então vejam os senhores Que determinadas situações Que a gente acha Que é a pior coisa do mundo É porque nós temos Um óculos Muito limitado Né? A matéria vê muito pouco Distorce tudo aquilo Que a gente vê Né? E a psicologia Vem dizer que A nossa mente É muito fácil De ser enganada Certo? Então assim E aí Ele vem mostrar Que depois Quando se encontra Com esse sobrinho Que depois ele desencarnou O quanto a gratidão Era interessante E os laços deles Eram de Vidas remotas Ok? Essa passagem Da menina cega Cuda de Arnes Não curou No Evangelho segundo Espiritismo É muito interessante Se eu não me engano Acho que é capítulo 18 Uma coisa assim Parece que é Se eu puder dar uma lida Vocês vão ver Como esse momento aqui É muito interessante E vocês vão entender Um pouquinho melhor Isso aqui Certo? Vamos mais pra frente E o que é que as pessoas Vão falar de mim Não é a primeira coisa Que se diz Nós não devemos esquecer Que em Mateus 5 11 e 12 Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E disserem Todo mal contra vós Por causa de mim Regozijar-os Porque grande É a vossa recompensa Pois assim Perseguiram os profetas Anteriores A vós É por isso que eu acho Que eu sou frouxo Porque eu vim como homem Porque mulher Mulher É um ser muito corajoso Não é não? Tem coragem de ter um menino? Tem? Olha aí Tá vendo aí? Todo homem é frouxo Então minha gente A maternidade Você passar por uma situação Como essa O trabalho A recompensa Só mulher que tem noção Do que é criar um filho O marido ajuda Faz um leite de manhã No máximo Acorda uma coisa ou outra Mas no geral Eu tenho dois filhos Uma com seis anos E uma com oito meses Eu ajudo Mas na hora que a situação Está uma zoada Aí chega a mãe Botando o peito A gente acabou Não é? Então Aí vem outra questão A beleza Que as mulheres A maioria delas Se preocupa Porque aí agora O corpo vai ficar Não sei como E tal Não sei o que Ó A mulher feliz e realizada Fica mais bonita E tem mais alegria Na vida Vocês concordam? Vocês já viram uma mãe? Como ela é feliz e realizada? E o que é que interessa? Até porque As consequências Da Própria Natureza Mais cedo ou mais tarde Vai derrubar tudo Ou sendo mãe Ou não sendo mãe Então isso é um pensamento Bobo E o que mais importa É Ser feliz e realizada E o próprio Emmanuel Diz que Em algumas situações Na maioria das delas Feura é o que? Proteção espiritual É armadura Isso é fácil de perceber Quantos modelos Homens ou mulheres Jogam sua vida Totalmente fora Por conta de uma Beleza Fantasiosa Os senhores me permitem aqui Alguém conhece Eu gosto muito de Luiz Gonzaga Porque Luiz Gonzaga Foi assim Um poeta E falando disso aqui Da beleza Da mulher E dentre outros atores Nós vamos ver Da na frente Luiz Gonzaga Fez uma música Muito interessante O nome dela É A Mulher do Meu Patrão Os senhores já conhecem? Talvez vão se recordar Do que a letra diz Eu vou ler Que ela diz assim Eu tenho pena Da mulher do meu patrão Muito rica Tão bonita Ai meu Deus Que mulherão Não tem meninos Para não envelhecer Mais nervosa Sofre muito Por não ter o que fazer Agora Onde ele viu isso Eu não sei Acho que ele viu Alguma mulher Né Numa situação dessa E fez Aí ele continua No artista da panela No batuco do pilão Tem somente 15 filhos Mais um chacho do feijão Sarampo Catapora Mais roupa para lavar Resfriado Tosse braba Lenha para carregar Pote na cabeça Tem xerém para cozinhar Tira o leite da cabrinha Tem um brode para saltar Vivo com minha nega No ranchinho que eu fiz Não se queixa Não diz nada E se acha bem feliz Com tudo isso Ainda sobra um tempinho Um agrado, um carinho E eu não quero nem dizer Com tudo isso Ainda sobra um tempinho E um moleque sambundinho Todo ano para nascer Então isso é uma sabedoria popular De certa forma Né E que a mulher realizada É aquela situação Né Depende do ponto de vista Que você observa Mas antes de vir Uma palestra dessa E ter pensado Para ouvir Isso Eu já ouvi Essa música de Gonzaga Que eu gosto muito de Gonzaga E eu ficava pensando Nisso aqui E é verdade Né Hoje em dia O próprio Nazareno Feitosa Mostra isso aí também Nas palestras dele É assim Hoje em dia A quantidade de barbituros E remédio para depressão Que se toma É muito grande Antigamente a mulher O sujeito morava Numa fazenda Ou era num sítio E quando olhava Tinha quantos filhos? Dez, doze filhos, né? E tinha essa luta Todinha aqui Que a gente vê E hoje em dia E não se tinha depressão Muito pouco Né? Aí Nazareno brinca, né? Os obsessores Estavam tudo encarnados, né? Tinha tempo para isso Hoje em dia Muitas mulheres Não querem ter nenhum filho Ó Esquece do compromisso Os obsessores Estão tudo lá E aí não dá sossego Depressão Insatisfação Bem-mundo de coisa Tem toda a lógica do mundo, né? E na maioria das vezes Também nós vamos ver Que além de não querer Muitas vezes Comete um aborto Aí todas aquelas consequências E aí? Vamos para frente E a carreira? Ó O materialismo, né? Egoísmo, vaidade Que a gente pensa Não, eu não posso ter agora E depois quando vai querer A idade já chegou Já não dá mais certo, né? E esquecemos dessa passagem Louco Hoje mesmo Eu vou ter Lavarei, mas desculpa Lavarei tua alma A gente vê muito isso Se corre tanto Para nada, né? Se pensa tanto Em ter Em ter Em ter Em ter E hoje em dia também Meu filho O que é que eu vou dar a ele? Como é que eu vou fazer o futuro? Tem uma série de coisas A se levar em consideração E se o namorado me largar? Ô besta Ele ia te deixar De todo jeito mesmo Não é? Obrigado a abortar Ele e os outros Serão responsabilizados Mas Você também E será A mais prejudicada Todos serão Responsabilizados Mas os danos Que você vai ter Principalmente Por problemas Imediatos Ou tardios Problemas de hemorragia Que pode levar você à morte Problemas psiquiátricos Problemas psicológicos No futuro Certo? Freud mesmo Depois de um certo tempo Ele começou a observar Que a maioria Das pacientes Que tinham depressão Tinham cometido Um aborto Na juventude Ou em determinado Período Da fase de sua vida Então as consequências Imediatas Ou tardias Elas virão Então você Que tem que Baseada Em situações Muito sólidas É que tem que decidir O que vai se dizer O que vai se falar E muitas vezes Algumas pessoas Totalmente Que aí Às vezes Não é só a família Diz logo assim Mas rapaz Uma pessoa dessa Já tem Tantos filhos Vai botar mais um infeliz No mundo Não é isso Assim que a gente escuta? Mas vocês sabem Aonde é que há mais sofrimento Onde é que existe Mais sofrimento? Tem uma ideia? Se é aqui Ou é no mundo espiritual? O que vocês acham? É lá, né minha gente Isso aqui é só Um compacto Um pedacinho Da fita Então Se você trouxer Um espírito Mesmo diante De determinadas situações Com todas as privações Ao nosso ver Ao nosso ver Entendam Pra ele vai estar melhor No geral No geral Entenderam? Certo? Então vamos observar Por esse lado, né? E filhos difíceis? Ó A ovelha desgarrada do Cristo Quanto maior a dificuldade Maior é o mérito Ele foi atrás de quem? Da desgarrada Não foi? Ele foi atrás da desgarrada E filhos difíceis A gente começa a observar E que na maioria das vezes A gente começa a ver Determinadas Crianças especiais Os pais são mais satisfeitos Do que A gente vê Com uma criança Comum Vamos dizer assim, né? Então filhos difíceis é Desculpa Olha, rapidinho Vamos passar aqui O que está rolando No Supremo Tribunal Federal Existe em relação Algumas verdades e mitos Muitos mitos Que são colocados A indústria do aborto Principalmente As internacionais É que estão querendo Que o aborto Seja legalizado aqui no Brasil E começam a falar De tanto se falar Uma mentira Ela acaba virando verdade E as pessoas Acreditam nisso E é importante saber Por que quem defende O aborto Começa a jogar 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 Algumas coisas Sem responsabilidade Isso é o mais sério Então se divulga Que milhares de mulheres Morrem por aborto Clandestino No Brasil Aqui o público É pequeno Mas alguém conhece Alguém que já morreu De aborto aqui? Não precisa responder Né? Nazareno disse Que já fez essa palestra Com esse tema Para milhares Para uma centena De pessoas Um ou outro Levantou a mão Se fosse milhares A senhora tinha No mínimo Uma mulher na rua Que já tinha morrido disso Eu também Você também Então milhares É mentira isso Né? Então vamos ver Vamos mais para frente Ó Além de clandestino Ocorrem milhões De abortos No Brasil Foi catalogado Foi catalogado No ano 2006 Data SUS 80 e poucos abortos Que aconteceram No Brasil Aí disse Que ocorrem milhões Eles querem levantar Estatística Como aconteceu Nos Estados Unidos Em outros países Justamente Para dizer Que estava acontecendo Demais E que precisava Tomar uma medida E por aí vai Não é verdade Né? Mostrando Que o aborto É a solução Por exemplo Querem usar Dizer que o aborto É a solução Porque Aquilo que eu falei Para que Tanto filho no mundo Se o mundo está perdido Entenderam a ideia? A mulher tem o direito De escolher É verdade Mas não se dá O direito De mostrar a ela É tanto Que em alguns países Que foi legalizado O aborto Da Europa As mulheres Estão entrando Contra 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 o Estado Querendo receber Indenização Porque elas Não sabiam De muitos Danos Que o aborto Causam A essas mulheres Então ela tem O direito De escolher Mas ela tem Que saber O que está Passando Por ela Legalizar o aborto Pelo SUS O SUS Não está tratando Nem do simples Aí você vai Jogar Uma coisa Que já é Complicada E você vai Dar mais Uma atribuição Ao SUS Para que o SUS Venha tomar conta Disso aqui O SUS Não consegue fazer Um parto direito Tudo abarrotado Entupido Entendeu Imagine um aborto É tudo conversa É tudo para legalizar E por aí vai O aborto diminui as mortes maternas Nós já vimos isso aí Nós já conversamos Dizemos que Legalizar o aborto Diminui a prática É aquilo que nós estamos falando Essa prática aqui Que a gente vê A legalização Não vai diminuir De jeito nenhum Em um determinado momento Em países que legalizaram Acontece um aumento Da estatística Porque Daqui a pouco Num primeiro momento Que é legalizado O aborto Fica visto Como um método Contraceptivo E não é por aí Entendeu A pílula do dia seguinte Ela é abortiva Assim Que nós vimos Que desde o momento Antes da concepção Já existe A ligação Ruídica Então essa pílula E sem contar Que ela traz É uma bomba De hormônio E a mulher Vai se submeter A uma situação Como essa aí E pode desenvolver Um número de problemas Câncer Bem, muito de coisa Abortar no Brasil É difícil Não é tão difícil assim Se a mulher Alegar Que foi estupada E não precisa Nem ter tantos Argumentos Para provar isso aí Ela pode entrar Com recurso E o aborto Pode ser permitido É bom Para diminuir A taxa de natalidade Isso aqui É aquilo que eu falei Alguns países Vêm com essa história Para querer Achando que é porque A situação Do mundo Está agravada Porque nasce Muita criança Não tem nada a ver Uma coisa com a outra E vem falar também Que o aborto Enencefalo Preserva a saúde Da mulher Isso é mentira Porque principalmente O aborto Nesse período Que é feito Quando vem se constatar A falta do cérebro Em parte A mulher Já está Com o estado De gestação Bastante avançada E não preserva não O risco É maior E a questão Aqui Nós ouvimos Várias histórias Porque não dá tempo De a gente contar tudo Mas Até o próprio Divaldo Comenta E fala Algumas histórias De Mulheres Que levaram A gestação Até o final E se sentiram Totalmente realizadas E com dever cumprido Lembra daquela história Dever cumprido Nos traz É necessário Abortar Para salvar A vida da mãe Nós vimos Que os casos São Infinitamente pequenos Dá para ver O que é isso aqui É a mão do cirurgião Estão vendo E a mãozinha do feto Isto foi É Um feto de 21 anos Uma cirurgia É Intrauterina Já nos anos Final dos anos 90 Imagine hoje O que é possível fazer E aí Vejam O que foi Que o O feto fez Ele Pegou a mão Do cirurgião Isso prova Que a gente Tem que ver Que existem Os dois lados Da coisa Enquanto alguns Profissionais de saúde Sem ética Se submetem Por capricho Econômico Financeiro E por aí vai Enquanto existem Outros que estão Realmente dispostos A salvar a vida Essa foto Correu o mundo E Vejam só A segurança Aqui Do 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 ser Que está Reencarnando Aqui É fantástico E Vamos em frente Gestar uma criança Deficiente física Ou mental Prejudica a mãe Não tem lógica São questões Que às vezes Beira até A volta do nazismo A gente começa a observar Onde Hitler Começava a matar Pessoas que tinham defeito Então vamos pensar Um pouquinho mais nisso Vamos ler isso aqui A mulher que promove o aborto Ou que vem a consternar Semelhante delito É constrangida Por leis irrevogáveis São as leis de Deus A sofrer alterações Deprimentes No centro genético De sua alma Mulheres que provocam Aborto Isso também é mostrado Isso aqui Quando Eu nem lembro Qual foi o ano Que Chico Xavier Psicografou isso aqui Mas hoje Vem cada vez mais A psicologia Mostrar E assim A frigidez Que determinadas mulheres Ficam depois Que cometem O aborto Predispondo geralmente A dolorosas enfermidades Quais sejam A metrite Inflamação Do 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 útero O vaginismo Metralgia Infarto uterino Tumoração cancerosa Fragelos esses Com os quais Muitas vezes Desencarna Demandando para o além Para responder Perante a justiça divina Pelo crime Praticado Isso pode ser muito chocante Mas é verdade Né É então Que se reconhece Que depois Ela vai ver Que a vida não acaba Se reconhece Redivível Mas doente E infeliz Por quê? Pela incessante Recapitulação mental Do ato Abominável Através do remorso Reterá por Longo tempo A degeneracência Das forças Genitais Isso já pode começar Ele escreveu aqui Reação em reação Porque está mostrando Um além Mas muito Dessas coisas aqui Acontece Mesmo antes Da mulher Ter desencarnado Certo? Fique bem claro Isso é muito Interessante Então é o que eu digo Muitas mulheres Que cometem isso aí Não sabem São inocentes Na história É pena, né? Então a gente tem Que divulgar E por aí vai Aquela coisa toda Entendeu? Mais na frente Ele diz Olha A mulher que corrompeu Voluntariamente O seu centro genésico Receberá de futuro Almas Que viciaram A forma Que lhes é peculiar E será mãe De criminosos E suicidas No campo Da reencarnação Regenerando As energias Surtis Do pé de espírito Através Do sacrifício Nobilitante Com que se devotará Aos filhos Torturados E infelizes De sua carne Aprendendo a orar A servir Com nobreza E a mentalizar A maternidade Pura E sadia Que acabará Reconquistando Ao preço De sofrimento E trabalho justo Porque nós sabemos Que a colheita É livre Mas a A semeadura É livre Mas a colheita É obrigatória Eu só queria Leixar um apêndice Aqui Quando eu falei Isso no centro É um Um amigo Um trabalhador Da casa Veio fazer um comentário Que eu achei interessante E eu não comentei Porque passou Despercebido Quando ele diz aqui Isso era mãe De criminosos E suicidas Isso pode parecer Muito forte Mas eu não sei Se os senhores lembram Que no começo Da palestra Que eu comecei A falar aqui Eu fiz essa observação Naquele aborto Delituoso Emmanuel também Já falava disso aqui Eu fui pesquisar Porque eu depois Eu não me lembro exatamente Eu vou deixar isso aqui Porque se alguém Depois Ouvir alguma coisa O trabalhador da casa Quando uma vez Eu ouvi Algumas histórias De Chico Xavier E do próprio Emmanuel Contando Falando de um caso Que aconteceu Relatando no Rio de Janeiro De uma senhora Que morava Num apartamento E que esse apartamento Foi invadido Por dois delinquentes E assaltaram E provocaram Transtornos Aquela confusão toda O próprio Emmanuel Usou esse exemplo Mostrando E dizendo A Chico Explicando a ele O porquê Daquilo ter acontecido E ele Não sabia E Emmanuel Falou pra ele Que aquilo ali Eram dois espíritos Que tinham sido abortados Por aquela mulher Então aqui Cai direitinho Aqui ó Certo? De criminosos De suicidas Então assim Isso é muito sério E na maioria das vezes Se a gente for observar Como a gente sabe Que o acaso Não existe Na verdade Aí você fica perguntando Mas meu amigo Como é que pode Se fosse numa casa Eu estou calado Mas o cara Subiu num apartamento Exatamente O que é que leva Dois indivíduos Exatamente Pra aquele local Se não tem Nenhuma ligação Aparentemente Não tem, né? E é assim A gente passa Vai ser ali hoje Será que é assim? As coisas começam A se encaixar, né? São o velho cobrador Que vem, ó Bater na porta Não quer dizer Que todo assalto Ah, confio Entendam Vocês estão entendendo, né? Estamos usando apenas Um exemplo Que foi colocado Que foi posto Pra gente Parar Pra pensar E analisar E rever Um monte de Situação Certo? Agora Eu pratiquei um aborto E agora? Este ato Irrefletido É uma grande falta Sim Mas Não maior Do que a misericórdia De Deus Como a gente sabe Que existe sempre Uma esperança E como existe Sempre a possibilidade De você Ter um novo recomeço E fazer diferente Existe muitas formas A mulher que um dia Aconteceu Ou que fez isso aí Por vários motivos Que nós vimos ali Tem vários, né? Às vezes ela também não tem Estrutura psicológica A maioria das famílias Não sabe Daquilo ali Né? Não sabe Porque não tem informação E aí Vários motivos Podem levar A cometer Esse aborto Só que A pessoa Tem que se auto Perdoar Procurar tratamento Psicológico Principalmente Recomeçar Está disposta A trabalhar novamente Que tudo vai se encaixar Tudo se resolve Deus é misericórdia Existe sempre A possibilidade Da gente Recomeçar Não é? A família que errou A família que fez Uma bobagem Que induziu Aquilo ali Pode sentar Rever Agora Nós temos que ter Sempre em mente De que Esse perdão De Deus Como a misericórdia É Infinita Mas você tem Que fazer a sua parte Né? Não ficar Se auto Punindo Eu não mereço Eu sou um traste Eu sou um verme Eu já fiz isso Eu já fiz Se fosse assim Eu não estava aqui Porque quem não fez? Quem ainda não vai Cometer alguma bobagem Nós estamos aqui Para tentar Acertar Né? Nós hoje Erramos menos Do que no passado Ainda bem Ainda bem Né? Porque Aqui não tem nenhum santo Se tiver Me perdoe A colocação Estamos todos No mesmo barco E ninguém Está para julgar ninguém Quem quiser dizer Alguma coisa de mim Que diga A minha consciência É minha Eu sei o que eu estou fazendo E depois eu vou responder Pelo que eu estou fazendo Eu não posso ser Insensato Ou dar uma de bobo Porque como o próprio Nazareno diz Eu acho muito engraçado E depois que ele me disse isso Eu fico pensando assim Nós somos muito atrapalhadinhos E é verdade Não é? Nós somos muito atrapalhadinhos Ok? Então existe sempre a possibilidade Dependendo da idade Dependendo da idade Depois você pode adotar um filho Que não seja um filho Que você vai trazer para dentro de casa Você adota A distância Vamos dizer assim Tem tantos orfanatos Precisando de visitas Tem entidades Não só no centro espírita Outras religiões Que cuidam tanto de crianças E outras coisas Então assim Existem N possibilidades De a pessoa Se reabilitar Diante da vida Como o tema aborto É um tema que Como falei no começo As religiões São unânimes em defender Quando eu estava pesquisando também Encontrei justamente Numa palestra espírita Na internet Essa carta encíclica Do Papa João Paulo II Escrito em 1999 É muito interessante Porque se tirasse essa palavra aqui Do começo E a gente começar A ver o contexto geral Ela tem muita coisa Espiritualizada nela Muito bem Ele diz assim A igreja está a par Dos numerosos condicionalismos Que poderiam ter influído Sobre a vossa decisão E não duvida que Em muitos casos Se tratou de uma decisão difícil Talvez dramática Provavelmente a ferida Do vosso espírito Ainda não está sarada E não vai sarar tão fácil A gente sabe que não sara, né? Na realidade Aquilo que aconteceu Foi e permanece profundamente Injusto Mas não vos deixeis Cair em desânimo Nem percais a esperança Isso aqui é totalmente Espiritual, não é? Sabei antes Compreender o que se verificou Se auto-perdoar Interpretai-o Em toda a sua verdade Se não o fizestes ainda Abrir-vos com humildade E confiança Ao arrependimento O Pai de toda misericórdia Espera-vos para Para vos oferecer O seu perdão E a sua paz No sacramento da reconciliação A este mesmo Pai E a sua misericórdia Podeis com esperança Confiar o vosso menino Ajudados pelo conselho E pela solidariedade De pessoas amigas E competentes Podereis contar-vos Com o vosso doloroso testemunho Entre os mais eloquentes Defensores dos direitos De todos a vida Através do vosso compromisso A favor da vida Coroado eventualmente Com o nascimento De novos filhos E exercido Através do acolhimento E atenção A quem está mais carecido De solidariedade Sereis artífice De um novo modo De olhar a vida Do homem Eu achei isso muito interessante Porque aqui ele fala De auto perdão Aqui ele fala Da misericórdia divina Aqui ele fala De que Permanece Profundamente injusto E não vai ser esquecido Aqui isso vai trazer Consequências Olhando na visão espírita Mas não tem nada perdido Existe sempre a possibilidade De recomeçar O compromisso A esperança Que está acesa Em uma situação Como essa Então assim Esse homem Realmente é Como esse que está aí Agora né A gente fica ouvindo E é o que eu digo Eu acho interessante Porque na verdade Quando a gente está falando De Deus Não importa De onde vem Não importa Quem fala A gente tem que extrair A gente tem que extrair Minha gente O que tem de bom Né Quem é dono da verdade Será que a verdade só existe aqui Daqui a pouco A gente vai ficar A gente vai ficar fazendo Que nossos irmãos De outras religiões Achando que nós somos Os melhores Que nós somos Os mais perfeitos Os eleitos Se não for aqui Não vai ter saída É isso que a gente aprende Na casa espírita Não Pelo contrário Né Aqui nós só estamos procurando Outro lado da verdade Não é isso E procurando trazer isso aqui Para a nossa vida Para nos ajudar E ajudar Sobretudo aqueles Mais necessitados Ou tão necessitados Quanto todos nós Esse sistema não está encerrado É muito vasto Né É bom sempre dar uma lida É bom sempre pesquisar Na internet tem muita coisa Existe o Movimento Brasil Sem Aborto Como eu falei No site Tem lá Você pode contribuir Ajudar E a gente está sempre Vendo alguma matéria Alguma coisa na internet Se vê alguma coisa Procurar ver Como é que o Supremo Tribunal Está votando Isso aí Né Para estar sempre A gente também não está vivendo Num mundo Alienado Né O Espírito não pode ser alienado Ele tem que viver No seu mundo No seu tempo Ele tem que saber O que é que está se passando Fechar os olhos Fazer de conta Que O que um ministro decide Apesar da política Estar do jeito que está Sim Mas independente As leis do Brasil São assim Nós temos que Fazer a nossa parte Sermos presentes O máximo que pudermos No mínimo com ideias Né No mínimo Divulgando Mostrando Incentivando E assim Nos tornando Conscientes Conscientizando Aqueles que não tem A oportunidade De conhecer O outro lado Da Da moeda Vamos dizer assim Né Se alguém tiver Alguma dúvida Quiser alguma pergunta Quiser acrescentar Eu estou aberto Nadinha Entenderam tudo Ainda bem Estou bem desconfiado Dessa história Está danado Que eu tenha sido Tão bom assim Mas assim É Eu entendo E Acho que Vamos Estudar mais Compreender mais Né São só pinceladas Tem muita coisa Para a gente ler Muita coisa Para a gente Aprender Ok Acho que vou fazer A prece Para a gente Retornar Os nossos lares Mais em paz Do que nós estamos Não é isso? Mestre Amado Jesus Te agradecemos Por mais Essa oportunidade De estarmos Aqui reunidos Nessa casa De oração Onde aprendemos E nos tornamos Filhos Da mesma É com grata Satisfação Que agradecemos Os mentores Espirituais Que sempre Nos convidam Que sempre Nos traz Essas reflexões Ampara Senhor E protege Sobretudo aqueles Mais necessitados Encarnados E desencarnados Ajuda A retornar Para nossos lares Envolvidos Com os doces Fluidos De paz E harmonia Onde encontramos Nessa doutrina Consoladora Que nos traz O Cristo Rede vivo Para as nossas vidas Ampare Nos protege Hoje e sempre Que assim seja Tração E Ampare Ampare